O anúncio foi realizado durante a manhã dessa terça-feira no Auditório do Largo da Liberdade. Investimentos que foram buscados junto ao Governo do Estado. A construção de duas unidades básicas de saúde, as UBSs. Por exemplo, a construção de uma unidade no bairro Parque do Som e outra no bairro São Francisco. E também reformas das já existentes. Cinco UBSs, então essa liberação vai nos ajudar, que vai melhorar as unidades com as reformas, porque está chovendo dentro, então dá uma chuva, chove dentro, enfim. E são unidades, muitas delas, acho que três ou quatro, três delas novas que precisam ser reformadas. Como também essas duas UBSs novas, elas vão, vamos dizer assim, dividir o território, principalmente o do centro, que aglomera muito lá no nosso Unicentral. Então a gente divide esse território, já dá um conforto maior, já consegue fazer um controle melhor do território, né, com as equipes da Estratégia Saúde da Família. Então isso é unidade básica. E junto ao Ministério da Saúde, a construção de um centro de especialidades regional. É um centro que vai atender pessoas com deficiências na área visual, auditiva, intelectual e física. É uma desassistência grande que nós temos, porque nós temos que encaminhar esses pacientes a outros lugares. Então nós tendo aqui, né, isso vai nos ajudar muito. Outra obra é a que vai abrigar também a central de esterilização. Já foi liberada também a construção do nosso prédio, do nosso edifício lá de sete andares, lá no espaço do Unicentral, que vai funcionar alguns serviços e administração, como a nossa central de esterilização, que é uma obra muito importante para a gente, porque a gente precisa ter, né, todo esse cuidado aí com os nossos materiais. A secretária também falou sobre a reforma da unidade do bairro Bortote, também por intermédio do Unidep. Segundo Lilian, essa obra começa nos próximos dias. Também foi anunciado no encontro a construção de um pronto atendimento no bairro Fraron, para diminuir a superlotação, principalmente da UPA. Lembrando que todas as obras precisam respeitar o período licitatório. São anúncios importantes porque vão fazer, não digo de imediato, mas a curto e a longo prazo, uma diferença muito grande nas estruturas de saúde do município.